O reality Estrela da Casa vai estrear em agosto na TV Globo. Mas o que a gente já pode supor sobre esse reality? Primeiro de tudo, já foi falado que vai ser um reality com formato totalmente diferente dos realities de música convencionais. Vai ter prova de resistência, prova de memória e também é um formato criado para durar ali alguns meses. Em comparação ao reality de música, todos esses elementos já tornam um reality bem único. Não vai ter técnico, o público vai ser soberano e isso daí eu já gostei bastante. Já foram lançadas duas chamadas e nas duas a Ana Clara estava em lugares ali inusitados. Na primeira, ela estava no meio de uma obra. Isso dá a entender que um participante é um servente de pedreiro ou um pedreiro ou trabalha na construção civil de alguma forma. Na segunda, ela estava ali com um motorista, o que dá a entender também que um dos participantes trabalha ali com o aplicativo ou trabalha como motorista pessoal de alguém. Isso me leva a crer que vai ser bastante popular. Tomara que não tenham muitas figurinhas carimbadas, pessoas que a gente já conheça. Tem que trazer o pessoal do zero, do absoluto zero. E o público soberano que é, através da votação, vai transformar essa pessoa na estrela da casa. Pessoal, o reality é de confinamento e vai ter transmissão 24 horas. Globo Play, Multishow, na Globo, TV aberta. Ou seja, se você ainda estava chorando em posição fetal por conta do final do Big Brother, você vai ter aí um novo reality com uma nova pegada totalmente diferente, mas que também você vai poder acompanhar durante 24 horas. Já pensou? Comenta aqui se você está hypado. Eu estou.